Já estamos em Cabo Frio, pessoal. Vamos na rua dos biquinis, beleza? E aí vou filmando em pedacinhos pra vocês, tá? O pessoal tá ali. Olha lá o pessoal ali. Vai ter várias partes que eu não tô conseguindo editar os vídeos. Então vai ter... Já teve uma parte 1, vai ter a parte 2. Aí vocês vão assistindo aí, beleza?